Olá galera, exatamente, sou eu, Drak0015 Essa videoaula vai ser minha penúltima videoaula depois da minha despedida Por quê? Porque eu estou muito atarefado e não tenho tempo pra poder fazer as minhas videoaulas No meu próprio computador Então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer minha última videoaula que será a respeito de música E na minha última videoaula eu vou fazer o seguinte Vou fazer tipo interativo, entretenimento, minha videoaula Só pra poder encerrar o meu canal Agora eu não vou apagar meu canal, não vou excluir ele Eu vou fazer o seguinte, eu vou apenas deixar ele aberto pra todo mundo visualizar Porém eu não vou poder mais postar vídeos Vocês podem mandar comentário, todo dia eu vou ler nos comentários Não tem problema, eu posso responder os comentários Agora eu não vou poder mais enviar vídeos para vocês Você deve estar se perguntando, por que ele está só falando um par para o vídeo? Porque eu quero ver uma videoaula, eu não quero ver um vídeo normal Pois bem, isso aqui é do seu interesse sim, por que? Eu vou dizer essa videoaula, os tipos de programas quando eu voltar a postar vídeo no meu canal do Youtube Os programas que eu vou colocar no meu canal Um deles vai ser, o que você já conhece RPG Maker, RPG Maker, VX, Ace E os posteriores que vão vir do RPG Maker No caso eu sempre fiz aula de RPG Maker Foi meu primeiro programa que eu fiz uma videoaula Então, como é o que eu mais tenho interesse no meu canal é postar vídeo aula sobre RPG Maker Eu vou continuar postando aulas sobre RPG Maker Depois que eu voltar Que vai ser daqui a uns 6 meses Agora, por que você vai sair do canal? Você está me perguntando Por que eu estou fazendo faculdade, tenho muito o que eu fazer Vou tentar arranjar o trabalho E você vê meus vídeos do Youtube Essa quantia aqui, por que eu ganhei com o dinheiro do Youtube Exatamente Isso aqui É que vale ao que eu ganhei Com todos os meus vídeos do Youtube Exatamente As minhas videoaulas são apenas para ajudar vocês Não estou ganhando nada com isso É apenas um trabalho voluntário para vocês Então O que é que eu vou mostrar para vocês nos meus próximos vídeos Que eu vou mostrar muito depois Talvez até em 2013 Seria esse programa também Que no caso é o After Effects Se você não conhece o After Effects É um programa de criação de efeito especial Exemplos Você pode fazer um vídeo com efeito especial Você soltando um cama e errando errar No caso O After Effects faz isso para vocês Então eu vou fazer videoaulas do After Effects Outro programa também Que eu vou ensinar para vocês Seria O AldaSets O que é o AldaSets? É um programa gratuito Que eu uso bastante Que eu estou usando agora Para poder gravar o som Que é um programa Freeware De formatação de som e áudio Som e áudio É a mesma coisa Então no caso Esse programa vai ser muito útil para vocês Que gostam de fazer videos Ou seja Vocês que são vloggers No caso Vão ajudar bastante E você que não possui uma câmera Que no meu caso é isso Não possui uma câmera De som de alta qualidade Então vocês já precisam fazer uma gravação De áudio Com formatação e etc Então o AldaSets Vai poder facilitar você A usar o seu vídeo Com melhor qualidade Bem Mas outro programa que eu uso para vocês Seria O Flash Exatamente Flash Para poder fazer animação Flash Você que É fã do meu canal Que eu espero que você Já tenha visto alguns videos meus Conhece talvez Um dos meus videos Chamados Stick Episódio 1 E episódio 2 Eu usei usando Macromedia Flash Macromedia não é tão bom Assim como o Adobe Mas eu espero ensinar para vocês O Adobe Flash Que é para poder fazer animação Flash Ou seja Quem não conhece animação Flash Seria animação em desenho E o último O último que eu posso ensinar para vocês Depois do meu canal Seria o Adobe Premiere Seria um programa de edição de vídeo profissional Eu atualmente não estou usando ele Nunca usei ele na minha vida Não sei como é que se usa Porém RPG Maker Eu também nunca sabia usar E como vocês podem ver Existem aulas intermediárias E quase avançadas No meu canal Sobre RPG Maker VX Ace VX 2003 Então Esse foi meu vídeo Para vocês Sobre Como é que vai ficar O meu canal Lembrando Eu não estou saindo Por preguiça Porque eu estou muito atarefado Como eu não estou ganhando nada aqui Estou ajudando só vocês Eu espero que vocês Continuem postando Comentários no meu canal Por favor Se inscreva Que assim Quando mais se inscreverem Ou mais vai meus vídeos Mais vai ajudar A eu voltar A utilizar Meu canal do Youtube Ou seja Se inscrevam Que eu vou voltar mais cedo No canal Novamente lembrando Continue postando comentários Nos meus vídeos do Youtube Eu vou continuar respondendo Eu só não vou ter tempo Para poder Enviar vídeo Mas poder responder Esses comentários É É Responder comentários Eu vou continuar respondendo Mesmo assim Continue pedindo vídeos Ou seja Faça um vídeo aula Sobre isso, isso e isso Faça sobre isso, isso e isso Continue mandando Porque Eu vou pegar Vou anotar O seu pedido E quando eu tiver Um tempo vago Talvez Um fim de semana Eu possa fazer o vídeo Se eu tiver tempo Um fim de semana Eu posso fazer o vídeo E Eu vou acumular No meu computador E com isso Quando eu voltar Eu vou dar vídeos Galera Eu voltei Para o meu canal do Youtube Então Eu vou postar Meus vídeos Futuramente Então Vocês vão Ver Os seus vídeos Respondidos Mesmo com muito atraso Mas eu vou continuar Apostando Futuramente Como eu já falei Vai demorar uns seis meses Em torno de seis meses Então galera É isso Vocês viram aqui Os programas Que eu posso Fazer futuramente E também O tempo que eu vou Voltar Então Esse vídeo Foi principalmente Para isso Para dizer O motivo Porque eu vou ter Que sair do canal Do Youtube E quais são Os meus futuros Projetos Que eu vou fazer Com o meu canal Lembrando Eu vou continuar Utilizando o blog Que no caso Está aqui em cima Eu acho Aqui em cima O blog que eu utilizo Que esse é o meu blog Escuraiw.blogspot.com Eu vou continuar Utilizando ele Muito Pouco atualizado Mas eu vou continuar Utilizando ele Então é isso galera E por Por favor Veja o meu Centésimo vídeo Caso você esteja vendo Esse vídeo aqui Depois do dia 5 De abril Você pode clicar Nessa caixinha Que ele vai Te levar Ao meu vídeo No centésimo vídeo Então é isso Continue Visita o meu canal Que eu vou continuar Respondendo Seus comentários E suas dúvidas Até a próxima Daqui a muito tempo Tchau 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 Tchau